Esse dispositivo de segurança pode salvar a sua vida. Shalom Caveiras, tudo bem? Eu Edir Gimenez, perito forense, especialista em segurança e defesa pessoal. Esse dispositivo aqui pode salvar a sua vida. Se você mora em apartamentos, se você viaja, é muito importante você ter esse tipo de instrumento tão simples que pode impedir que você acorde sendo surpreendido por um agressor, por um assaltante, por um assassino. Eu vou colocar um vídeo pra você entender um pouco melhor do que eu tô falando e depois eu vou te explicar como aplicar isso no seu dia a dia e em outras situações. Vamos lá? Eu vou trazer um vídeo que eu gravei esses dias pra você poder visualizar melhor. Vamos assistir junto. Situações de quarto de hotel, ó. Que a pessoa abre. Mas isso poderia ser um apartamento, tá? No seu prédio. Olha lá, uma família estava ansiosa na primeira viagem, invadiram o quarto. Olha só, no meio da noite um homem invadiu o quarto dela. Essa é uma tela de segurança bem simples. Eu vou te mostrar como você pode usar pra ficar mais segura. Você vai desmontar, é simplesmente liberando a borboleta. E eu vou te mostrar como colocar na porta e travá-la. A instalação bem simples. Você vai encaixar essa peça e depois fechar a porta. Coloque a borboleta e mosquem até... Casa de pobre. Olha a maçaneta que eu fiz. Eu colei com o Super Bonder porque tava caindo. É importante que você tire toda a porta. E você bateu a porta pra que ela realmente tenha o máximo de pressão. Vai lá, vai pressionar o máximo que eu quiser. E vamos tentar a porta. Realmente é um item muito simples, mas que funciona e aumenta a sua segurança pra ninguém invadir o seu quarto. E aí, galera? Muito interessante. Porque ele é muito simples, é um item barato. E você pode falar, Wesley, mas eu não viajo tanto. Bem, vamos lá. Situações de viagem é muito importante porque tem pessoas com aqueles cartões que passam a porta e abrem. Pessoas que conseguem michar a porta. Michar ali a fechadura. Apartamentos. É muito comum em apartamentos ter chave reserva lá na portaria. E muita gente, às vezes, presta serviço. Pessoas estranhas podem passar por ali. Pessoas que têm chave e micha podem ficar escondidas. E durante a noite tentar invadir o teu apartamento e você tá lá dentro. Então, principalmente você que mora sozinho, fica mais inseguro, tem medo de você passar por uma evasão. Esse item que eu comprei aqui na Amazon, mas tem em vários sites. Não tô ganhando nada pra divulgar esse produto. Porque ele é realmente muito simples, baratinho. E eu acho que vale muito a pena. Faz muita diferença. Então, tá aqui uma dica de segurança pra você que fica sozinho, que viaja muito e precisa ter uma resistência maior na porta. Realmente eu fiz um teste, bloqueia muito, mesmo que o cara miche, o cara consiga revelar o... Mesmo que o cara consiga revelar o segredo ali, ele não consegue passar a porta porque ele tem uma trava. Nem que ele tenha cartão, enfim, chave, nada. Então, realmente é um item que vale a pena. Diz aí, você já conhecia esse item? É só pesquisar trava de porta. Te vejo aí no próximo vídeo. Ah, pessoal, e lembrando, eu vou deixar um presente pra você que chegou até aqui. Eu deixo pra falar no final, que é pra valorizar você que fica até o final dos meus vídeos. O meu presente pra você é um seminário, os 7 segredos pra dominar mente, corpo e defesa pessoal. Basta clicar no link aí na descrição do vídeo e vencer caveira. Revelar o...